o que o que o barulho de gato morrendo agora eu tô vendo agora eu tô vendo esse carro lindo esse carro é bonito o xolão tá com o caganeira certeza que tá com algum bagulho entalado você andou dando uma reação diferente pra ele patrão ai capeta xolão do demônio vou pegar o xolão na bala agora que ele tá fudido toma xolão vagabundo